Salve, salve, rapaziada! D.N.M.C. pega a mudança do bagulho, manda a equipe pra tropa. Rafé, conexão Rari, mas que é isso. Produção Jazz Beats, segue o baile. Eu sei que não cabe, todo fogo que ela tem. E a pônei que são raras. Cê me diz não pare, baby, por favor não pare. Eu te lendo em braile, lembro de cada detalhe. Nesse céu azul, eu sei que não cabe. Todo fogo que ela tem. E a pônei que são raras. Se arruma que eu tô indo te buscar. Bota a melhor roupa, logo, logo eu vou chegar. Sei que você é charmosa e demora se arrumar. Mas pode ficar tranquila que eu posso te esperar. Eu já te marquei todos os compromissos. Ficar contigo é meu maior vício. E você sabe disso. Quando eu não tô no estúdio, é certo de tá contigo. Minha pequena deusa já não corre mais perigo. Ei, já tá reservado o nosso quarto no hotel. Espero que esteja pronta pra nossa lua de mel. Peço que quiser, gata, eu faço meu papel. Já disse que sei voar, eu posso te levar no céu. E o seu corpo, o oceano, me afogo. Eu me aqueço no calor do teu fogo. E no tamanho dessa bunda eu me perco. Mano, não há preço. O que compra eu não sei nem se eu mereço. Eu sofro quando eu quero te ver, não posso. Você virou a minha vida do avesso. Eu te vendo fazer de tudo pra me impressionar. Eu também te agradar. Todo dia parece morrer. Você toda nu, só pra mim. Toda nu, toda nu, toda nu, toda nu, toda nu. Cê me diz, não pare, baby. Por favor, não pare. Eu te lendo em braile, lembro de cada detalhe. E nesse céu azul, eu sei que não cabe. Todo fogo que ela tem, todo fogo que ela tem. Ainda não tinha visto o Rafé no Love Song, não. Ficou da hora. Te falo. Tá apaixonado. Te falo. Ficou maneiro. Veio com o verso da hora. Veio com a métrica da hora, tá ligado? Nossa, te falo. Veio com uma brincadeira boa com as palavras. O refrão é bom. Acertou uma pancha e brava. Mas eu me respeito. Pois tem. O instrumental é bom também. O clipe é maneirinho. Bagulho bem... Casal bem romântico. Tá ligado? Interessante o som aí. Te falo. Ficou maneirinho. Esse maneiro chato. Já é um cota já. Te falo. Chato. Ser neuroso. Te falo, criança do BDG. Rapazinhada, vejam só um vídeo que vocês acharam. Tamo junto e misturado. Faleço na criança. Comenta o bagulho top pra nós gravarem aquele react. E a nossa, minha tropa. Tchau. Tchau. Tchau.